Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bora ir lá para um provador na Renner com 20% de desconto. Vamos lá! Bom, estou aqui com a loja fechada. Quero mostrar looks para vocês. Quero que vocês aproveitem meu cupom, Aline. Entra pelo link e dá 20%. Aquelas, né? Estou analisando aqui o que tem de jeans. Analisando essa cadeia hereditária. E aí, vamos lá. Que o que tiver de novidade aqui vai estar nesse vídeo. E também vou tentar pegar algumas peças com uns preços legais, se eu achar. Bora lá. Ah, ó. Eu esqueci de provar esse macacão no outro dia, mas hoje eu vou provar com certeza. Este macacão, que é lindo. Como eu não provei? Como? Como? Hoje vou estar provando. Nossa, temos um vestido de festa chiclos. Ó, está bem bonito. Gente, eu tenho medo de elevador. Ainda mais desse. Aí eu boto o roller no elevador e eu desço ele sem estar nele. Entenderam? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o elevador está aqui e eu já coloquei minhas coisas lá. Então eu só... E ele está vindo. Eu tenho claustrofobia, gente. Então eu prefiro muito mais descer do lado de fora e puxar o elevador. Achei fofinho. Estou fazendo um... Vou fazer um especial vestido de verão, tá? Porque vocês amam vestido. Vou levar isso. Eu não aguento a Renner, gente. Eles lançaram um blazer cropped branco. Ai, que bonitinho. Com douradinho, ó. Amei. Estava aqui conversando com o pessoal, futricando, né? Porque eu encontro a galera da Renner e eu começo a futricar. Vim aqui na Marfino e parece que não tem tanta coisa de novo. Mas, gente, eu peguei muita. É que eu não mostrei. Eu peguei muito moda praia. Vocês estão gostando? Então eu peguei mais para vocês. Aqui não tem tanta coisa, gente. Bora lá? Vamos fazer? Vamos. Primeiro look foi o que eu fiquei devendo na outra vez. E eu me arrependi muito de não ter experimentado esse macacão. Porque era a minha retirada. Então eu não levei. Com certeza eu levaria, porque, gente, ele está perfeito. Olha como ele deixa o corpo lindo. A única coisa é que ele ficou meio comprido. Assim, não está, tipo, arrastando no chão. Aliás, alguém sujou ele, coitadinho. Sujou de ação. Acho que alguém arrastou o roller com ele e pegou embaixo, sabe? Deu uma manchada. Assim, ó. Ele está... Essa perna é mais curta, tá? Está arrastando no chão um pouquinho, mas eu acho que também... Se eu colocasse um salto um pouco maior... Essa sandela é linda, por sinal. Se eu colocasse um salto um pouquinho maior, já dava. Ou tem que fazer a barra. Eu acho que eu faria um pouco a barra. Ou não sei. Não sei nem o que eu estou falando. Gente, porque ele está muito lindo. Eu vi que tem o verde dele. Mas essa cor... Bom, eu sou apaixonada por looks neutros. E ele tem uma leve abertura aqui. Estão vendo? É bem pequenininha. E essa abertura, ela dá a sensação que você tem a cintura mais fina, né? A única coisa que faltou aqui foi um bolso. Mas, gente, ele está lindíssimo. Tamanho P. E viscose, né? O macacão é de viscose. Esse detalhe aqui. Bem bonito. Composto com essa bolsa de... Meio de palha, meio de ráfia. E a sandália, que está linda também. Eu amei, gente. Por que eu não peguei? Deixa eu mostrar as costas. E aí, as costitas, ele tem... Zíper aqui, ó. Ah, gente, ficou lindo. E tem last... Não, tem lastex. Parecia que tinha lastex. E não fica transparente, ó. Amei. Gente, amei, amei esse look. Eu fui lá fora pegar um tênis, que eu não tinha pego. Aí o rapaz, o John aqui, funcionário, falou assim, Nossa, que lindo esse vestido. Ah, que lindo. Todo mundo ficou. Acho lindo. Ele está perfeito. Vestido de algodão. Bem gostosinho. Bem fresquinho para o verão. Bem nessa pegada romântica, né? Rosa, bufante, babado. Tem toda a temática romântica, né? Muito fofo. Aí eu falei, tem que ser com tênis. Pode ser com rasteira, com escarpa. Gente, aqui o céu é o limite, né? Mas eu achei que com tênis ia ficar muito legal. Esse é o tamanho P. Achei bem fofinho, gente, ó. E atrás ele é mais compridinho. Gostei bastante, viu? E eu amei essa bolsa, gente. Eu não tinha visto essa bolsa também no dia da minha retirada. Ela está muito chique. Até, ó, para usar... Deixa eu mostrar lá direito. Ela parece bolsa da Arezzo, gente, por R$159. Mas com o meu cupom ainda tem 20% de desconto acima disso, né? O cupom está aplicando acima de R$3,99, tá? Mas, gente, é uma bolsa igualzinhas da Arezzo. Em sério. Que look perfeito. Está muito lindo. Eu queria que hoje fosse minha retirada. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look. Ah, só para vocês saberem, ele tem um zíper invisível do lado, tá? Então é fácil de vestir. Mais um vestidinho. Esse aqui já tem detalhes bordados. Branquinho. Achei bonito. Esse é o tamanho P. Achei bem bonito a parte do bordado. Um trabalhinho bem bonito. Ele é um pouquinho mais comprido que o outro, estão vendo? Esse também é o tamanho P. E aqui ele fica justinho. Ele não tem zíper esse, tá? Ele é de colocar assim. Mas atrás tem lastex, o que ajuda a vestir. E aí eu compus com aquela sandália. Gente, achei essa sandália bem bonita. Olha o roxo que eu tô... Eu bati o carrinho do mercado aí. Então, ó. Bem bonita. Super confortável, ó. Bem para o verão. E a bolsa de palha. Eu não sei se ainda tem essa bolsa. Essa é minha, tá, gente? Mas ela ficou tão bonita no look. Olha que gracinha. Aqui também, gente. Pode até ser um vestido para usar depois que sai da praia. Achei bem bonito. Vai ter moda praia. Aguenta aí. Deixa eu mostrar as costas. Aí as costas do look. Gente, coloquei aquele... A embalagem de bumbum. Que eu apelidei esse vestido. Achei ele bem bonito, tá? Não sei se eu usaria para um casamento. Porque esse forro aqui, ó. Ele tá bem curtinho. Tô usando tamanho P. Para uma festa, assim, mais... Mais casual poderia ser, ó. E ela tem uma abertura bem grande aqui. Eu coloquei, gente. O vestido já é, né? Ele é metálico. Já chama atenção. Então, eu adoro compor com essa sandália. Eu amo essa sandália, gente. Eu tenho ela. Que ela some no pé, tá vendo? E ela é uma sandália bloco. Que não chama muita atenção. O vestido já tá chamando muita atenção. Deixa atenção pro vestido, né? Essa bolsa, gente. Ela vai... Vocês viram que ela vai tanto em look casual quanto chique? Daria pra usar com certeza aqui. E a alça combina, né? Com o vestido. Mas eu achei bem bonito. Só não pro casamento. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look pra vocês. Gente, esse é outro vestido que eu peguei semana passada. E eu esqueci de experimentar. Mas olha como ele fica lindo no corpo. E esse não tinha meu tamanho. Só que eu tô achando... Ele não tô achando tão grande, tá? Porque esse é o 40. Eu teria pego o 38, mas não tinha. Mas eu achei que... Com exceção daqui, ó. Ficou um pouquinho largo aqui no seio. Mas acho que tá de boa. Daria pra usar. E aqui um pouquinho soltou. Mas nem tanto. Eu achei lindíssimo um tricoline. Será que dá pra tirar? Não, não dá pra tirar. A manga é grudada. Se tivesse botão, dava até pra tirar a manga. Ah, achei lindo, gente. Achei lindo o cinto. Ele tem uma aberturinha aqui, ó. Mas é mais discreta. E aí eu coloquei com a rasteirinha. Porque ele não arrasta no chão, ó. Ficou certinho. E com essa bolsa pra conectar. Eu até que eu tinha colocado uma bolsa azul. Mas essa bolsa pra conectar com a rasteira ficou linda. Amei esse look. Eu acabei de saber que eles me liberaram cinco peças. Um deles, já sei qual é. Vocês vão ver no final. Mas um deles, com certeza. Ah, já guardei. É o vestido rosa. Com certeza. Vamos mostrar as costas. Esse vestido, ele tem zíper atrás, ó. Não vem? E aqui tem ajuste na alça. Super tranquilo de colocar. E mais um vestidinho de verão. Esse já é pras meninas que gostam de estampado, de babado, de fluidez. Olha aqui, ó. Isso aqui, eu sou muito fã de estampado. E isso aqui eu achei too much. Mas o conjunto do vestido não me incom... Tipo, se alguém falasse assim, ah, preciso usar pra tal evento, eu iria. Não é algo que eu falasse assim, ah, eu não gosto. Mas é uma coisa que, tipo, eu não sei se eu compraria, entendeu? Eu vou entender? É uma loucura, né? Tô usando tamanho P. Ah, gente, é aquilo. Verãozão, pra quem gosta de estampa, é o vestido. Eu coloquei essa sandalinha H e a bolsa branca. Deixa eu mostrar as costas. Aqui uma bolsa de palha também ia bem. Aí as costas do look. Ele não tem zíper, ó. Ele amarra só. Fiz um look de trabalho no verão. Até vou gravar pro meu Instagram. E eu amei, gente. Amei. Olha como dá pra ser bonita, ficar bonita. Simples e elegante no verão. E essa camisa, ela vai super no verão. Porque a única coisa, que ela tem uns brilhinhos aqui, mas é muito discreto. Porque ela é uma camiseta de tricoline, de algodão. Ou seja, seu corpo pode respirar, né? O algodão não impede que o corpo respire. Ao contrário de alguns tecidos. Ela é um pouco mais curtinha, mas ela não fica aquele curto, assim, que aparece tudo. Então você pode usar. Principalmente se você colocar com uma calça de cintura alta. E olha essa calça, gente. Essa eu acho que eu vou levar. Não sou muito fã do cinto, por ele ser um prateado, assim. Eu gosto de cinto mais fininho e tal. Mas, gente, aqui, ó. Pra brincar com cinto, tem passante. A calça é o que há. E essa é 38, ó. Ela não fica transparente. Ela tá num comprimento perfeito pra mim. Que é com essa sandália. Como eu tenho essa sandália, gente. Tudo que dá com ela, porque ela é super confortável. E ela é fechada atrás. Não impede... Aliás, impede que a calça fique entrando atrás do pé. Que eu não suporto quando isso acontece. Então, tá a calça perfeita, ó. Tem a preta também dessa, tá? Aqui eu quis fazer solto, gente. Porque eu sempre faço marcando a cintura. Então eu quis fazer uma coisa mais soltinha. E é um jeito muito bom de disfarçar. A barriga, ó. Vai ficar tudo bonitinho. Coloquei essa bolsa, porque pensei no look de trabalho. E essa bolsa, gente, cabe bastante coisa. Ela é bem grande. E é uma bolsa marrom, tá? Não sei se dá pra ver. Ela é marronzinha. E amei esse look. Amei. Deixa eu mostrar as costas. Aí, as costas do lookinho. Gente, aproveitei que eu tava com essa calça. Eu montei outro look. E eu não dava nada pra essa blusa e já amei. Porque, tipo, parece uma blusa atrás mais curtinha. Mas olha como ela ficou linda com o blazer cropped. Porque, gente, eu amei esse blazer cropped. Amei. Esse eu quero também. Eu vou ter cinco peças, gente. Eu não sei o que eu vou fazer. Ó, forradinho. Muito lindo. Não, esse... Com certeza eu vou ter que levar essa calça também. O vestido listrado. E ainda vou decidir o resto. Deixa eu mostrar as costas. Aí, as costas do look pra vocês. Gente, coloquei agora um vestidão bem estampado. Pra quem gosta, ó. Hoje, todos os gostos aqui, hein. Daqui a pouco eu vou pôr um shortinho também. Que vocês gostam. Ó, esse aqui é o tamanho P. Ele vestiu certinho. Achei até bonitinho no corpo, sabia? Fora do corpo não dava nada. E aí, eu tô usando essa rasteira. Que ela tá simplesmente perfeita. Gente, ela é muito macia. Esse... É tipo um aconchoadinho essa cortiça aqui. Eu achei que ficou tão linda no pé. Ainda mais coisa. Malte preto. E aí, eu compus com uma bolsa de palha mesmo. Pra combinar. Bem verão, né, gente? Bem verão. Amei. Deixa eu mostrar as costas. E aí, as costas do look pra vocês. Eu tô amando a moda praia da Rainer. Tá muito bonita. E olha esse look aqui, gente. Ai, eu amei. A sainha. Estou usando a tamanho P. É uma sainha que envelope, tá? Que cruza, gente. Então, dá pra usar tranquilamente na praia. O biquíni é lindo, né? Aquele biquíni básico que vai com tudo. Aí, já aproveita pra usar com outras cores também. Aí, eu coloquei com um coloridinho. Eu coloquei o kimono aqui. Que eu acho que fica bem legal também. Aí, se quiser só usar o kimono com o biquíni. Eu sou a sainha também, dá. Esse boné é muito bom, gente. Uma grande gostosa. Eu amei. E olha a bolsa. Ai, gente. Sério. Eu amei muito essa vibe. Ah, e a chinela. Eu coloquei essa chinela cruzada da Bahia. Não é que gracinha? É diferente, né? Tipo, fica mais arrumadinha. Ó, um look arrumadinho pra viajar, pra ir no cruzeiro. Eu amei. Deixa eu mostrar as costas. O cara se boa, né? Aí, as costas do look. Gente, outro look de praia. E esse aqui é tipo um coletinho, uma bata. Como você queira chamar. Aqui eu deixei aberto, ó. Pra mostrar o biquíni. Inclusive, esse biquíni vai super bem com aquela saída de praia. Ele tem esses detalhes. Olha que graça. Biquíni, gente. Eu uso tudo M, tá? Parte de cima, parte de baixo, tudo M. E o shortinho tá no tamanho M. E aqui tá tamanho P. É P mesmo. Confirma? É. Uma graça. Uma graça. Aí você amarra assim, ó, também. E aí fica o look assim. Ah, eu achei lindo. Amei essa cor. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look pra vocês. Ai, gente. Olha esse. Que lindo. Eu tô amando a moda praia da Rainer. Sério, eles estão caprichando muito. E esse aqui é um... Coloquei um biquíni verde. Ele é mais fechadinho aqui em cima, né? Esse é o tamanho M. Tudo M, tá, gente? Falei já, né? E aí a parte de baixo, ó, é essa meio hot pant. Tão vendo? Amei. E aí eu compro isso com essa calça que ela abre assim. Por quê, né? Calça de praia. Essa é a tamanho M. Essa teria que ser a P, ó. Só pra ficar mais justinha aqui na minha cintura. Eita, que saiu a etiqueta aqui. E combinou super. Tanto com o verde, quanto com esse azul. Eu acho que conversa, né? Achei que ficou lindo. Ai, quero ir pra praia. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look. Gente, olha a cor desse biquíni, dessa sainha. Essa sainha eu tenho uma verde já. A coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Eu amo laranja com rosa. E eu acho que ficou lindo. Esse modelo é lindo, ó. Tudo M também. Só a saia que é tamanho P. Gente, sério, amei. Aqui eu fiz a composição com essa rasteirinha. Que eu quis colocar algo diferente se não tem, né? Pra dar uma variada. E a bolsa de palha. Ai, gente, sério. Caracinha. Tô amando, amando. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look pra vocês. Gente, montei um look aqui com short. E esse short tem todas as cores. Semana passada eu não consegui mostrar. Quase que eu não mostro agora. Porque, gente, já é meio dia. Até que a pouco o provador abre. Mas eu tô mostrando pra vocês. Fica lindo no corpo. Esse aqui é o tamanho... Deixa eu ver aqui. Eu não sei se era 40 ou 38. Esse é 38. Essa blusa, gente, ela não podia ser curta assim, tá? Mas se eu fosse usar junto assim, eu não usaria com essa. Porque eu gosto de colocar pra dentro, assim. Mas eu achei que a cor ficou linda. Então eu deixei. E o short eu não sei se pegariam 40. Não sei. O que vocês acham? Eu coloquei essa sapatilha que eu amei. Eu acho que eu vou levar ela pra mim. Porque ela some no pé. E a bolsa de ráfia. Deixa eu mostrar as costas. E aí as costas do look pra vocês. Bom, gente, antes de terminar o vídeo, já se inscreve no canal se for novo ou não pra aqui. Deixa seu joinha. Lembra de usar o cupom ALINE. E 20% acima de R$399 só não peguem peças já com desconto. Peguem feminino, masculino, infantil, calçado, bolsa. Aproveita porque peguem novidade. Então aproveita pra comprar pelo meu link, tá? Qualquer link que você entrar aí. E todas as peças que não estão em promoção e são da Renner, né? Exceto beleza. Essas que são com desconto também não entram. Mas o resto pode abusar. E deixa eu mostrar, gente. Agora é hora de mostrar as cinco peças que eu escolhi. Vamos lá. Ó, obviamente... Deixa eu dobradinho já, porque eu já fiz a retirada. Eu peguei o vestido rosa. Produção, vai colocando aí na tela, pra galera lembrar como é que é do lado aí. O blazer branco. Tinha que pegar. Aquele macacão, eu pedi outro, ó. Se bem que esse aqui tá meio... Não, tá menos pior que aquele lá. Eu vou ter que fazer a barra dele, gente. Vou usar com salto maior. Peguei o macacão, a calça off-white, que tava lindinha. E esse vestido eu mostrei semana passada pra vocês. Produção, coloca aí no vídeo da semana passada. Só que ele é tão lindo que eu não podia deixar aqui. Eu queria levar mais coisa, gente. Eu queria levar a bolsa branca, essa sapatilha, mas a moda praia que tá maravilhosa, o boné. Mas aí eu vou ter que comprar. Eu não vou retirar, né? Eu vou ter que comprar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você chegou até esse momento, quer provar pra mim que você não levantou antes do vídeo, terminar com comentar. E a Aline, amei o vídeo. Que eu vou saber que você ficou até o finalzinho. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau! Tchau!